Quer falar com o pai? Quero, vim pedir a mão dele. Quer dizer, vim pedir pra ele a sua mão, que é pra você casar comigo. Minha Nossa Senhora! Pai! Pai! O que é que foi, minha filha? Que festa, pai, que festa! Mas o que é que há? Roubaram o meu cavalo? O que é que manda? Vamos entrar! Então, como é que é? Tudo certo? Tudo bem lá no quarté? Alguma encrenca, irmão? Eu não tô servindo no quarté, Salvador. Ah, me desculpe, eu nem tinha reparado no uniforme da força pública. Mas, de um certo modo, até é melhor, sabe? O que pesa no exército é esse mundão de fichais em cima da gente. Olha, eu me lembro que, em 1932... Pai! O sargento também quer falar. Ah, teu irmão pode falar, sargento. Não se acanhe, esteja à vontade, viu? Não, é que eu... Queria pedir uma coisa pro senhor. Até duas. Não, porque eu quero uma só, chego. É que eu... Queria ver se dava pra eu... Pra eu acertar, pra... Como é que é o negócio? Pra causar, calmoço. Ah, então era isso que o senhor queria, é? Entrou aqui na minha casa, só pra botar o homem na minha filha? Botei. Eu vou acabar com a tua raça, seu Deus. Vai nada, é? Seu sedutor sem vergonha. Não quis ofender, seu Salvador. Seu ordinário... O negócio é direito. O negócio é direito. Eu quero casar. E eu arrancando o caminhão da lama pra você. Tô com boa intenção. Dux. A Linda vai casar. Vou casar nos dois lugares. Na igreja e no regresso. O quê? Na igreja e no regresso. Sargento. Sargento. Diz alguma coisa, Sargento. Que, da mão de Deus, responda alguma coisa. Responda, Sargento. E agora? O que é que eu vou dizer pra minha filha? Sargento? Sargento! Estou aqui, mas não quero mais saber de casamento. Não, Sargento. Você vai casar? Não. Vai sim. Eu explico. É o desabafo de um pai que está tendo no mundo uma única filha. É? E nesse desabafo que o senhor me acerta. Mas não tem perigo. Eu só fiz sua prova, sua coragem. Agora sei que você vai dar um bom marido. Seu Salvador. Quem? Eu corri porque o senhor é o pai dela. Sei. Se não, eu fazia o senhor embolir a despingarda aí. Não, não. Não? Não. Olha. Não é, não. Não, Sargento. Pra marido, estou aprovado, tá? Vamos parar por aqui mesmo? Vamos. É melhor. É de manhã vou trabalhar.